A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 20 versículos 17 a 27 Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes, vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou o meu testemunho diante de todos vós, eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o apóstolo São Paulo dá testemunho pessoal do ministério realizado no meio das cidades por onde ele passava e onde havia formado comunidades. É muito bonito ouvir alguém e sentir-nos também nós convidados a viver assim. Servir ao Senhor com toda a humildade. Servir ao Senhor com humildade, com alegria. E outra coisa que precisamos praticar e ouvirmos de São Paulo. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem vos ensinar publicamente também de casa em casa. Nós todos, como cristãos, temos a vocação missionária. E nesta vocação missionária, a nós cabe comunicar a verdade do Evangelho em qualquer circunstância. Não podemos nos omitir. É nossa responsabilidade comunicar a palavra de Deus às outras pessoas. Alguns através do que falam, todos através do testemunho de vida, quando os valores do Evangelho são praticados por nós. queremos pedir essas graças a nosso Senhor, de tal forma que nós cresçamos para aprofundar cada vez mais a nossa vida cristã. É semana de preparação para o Pentecostes, novena de Pentecostes, tempo de oração pela unidade dos cristãos. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto